O William, gol do Palmeiras! Bola cruzada, Wesley briga por ela, o William tá lá presente na área como faz sempre e dá um tapa pro fundo do gol! Hoje sim de novo, né, porque o William é cara de fazer gol mesmo! Alô, torcida do Palmeiras, aquele abraço do William, porque o Palmeiras pode voltar pro jogo 32!